Graça e paz, queridos e queridas de Deus, toquei com as escrituras, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estou gravando esse vídeo em setembro de 2020. Nesse mês de setembro iniciam-se as celebrações do ano novo judaico, Rosh Hashanah. Neste ano o povo judeu celebra 5.780 anos de história e a história deles começa exatamente nesse texto que eu li para vocês. Eles associam o nascimento da nação de Israel ao chamado de Deus ao seu patriarca, Abraão. Além de chamar Abraão, que ainda é Abraão, Deus fez promessas a ele, dizendo que ele seria pai de uma numerosa nação, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu. Abraão é obediente e sai da sua terra, levando sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló e vão na direção da terra de Canaã. É muito interessante pensar na história de Abraão e na história de todos nós que tememos a Deus, que também fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Perceba, assim como na história de Abraão, a nossa história também mostra que Deus se revelou a nós. Em meio a tantas pessoas que haviam em Nuro dos Caldeus, em meio a tantas famílias, em meio a tanta gente, Deus falou com Abraão. E essa é a experiência de todo cristão. Abraão, todo aquele que nasce de novo, sabe que embora muitas vezes eles estivessem buscando experiências espirituais aqui e aqui e acolá, quando ele tem uma experiência real com Deus, ele sabe que foi Deus que o chamou. Uma outra realidade bem marcante é que Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus. As cidades da Caldeia, que hoje é o Iraque, ele foi chamado do Iraque, digamos assim, para a região da Palestina, atualmente. Sai da sua terra, Ur, e vai para um lugar que eu te mostrarei, Canaã. Era uma situação complicada, porque todo mundo tinha os seus deuses, as pessoas reverenciavam suas divindades, viviam buscando prazeres e diversões e tudo mais. E muitas casas, certamente, eram casas cheias de confusão, cheias de brigas, cheias de exageros. E não é muito incomum a experiência de muitos de nós, quando Deus se manifesta. A minha história pessoal também foi assim. A casa era bem confusa quando Deus se revelou a mim e falou comigo e eu me converti. Não é incomum acontecer isso. Casas em confusão e Deus chamando alguém para colocar ordem naquele caos, pela sua misericórdia e graça. E sair desses contextos de confusão, na realidade, é uma metáfora de sair do mundo. 1 João 2,15 diz isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. E Paulo vai dizer que a gente foi chamado de uma realidade para outra. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado. E nessa mesma carta que ele escreveu aos Colossenses, ele fala para nós nos revestirmos de uma nova roupagem. É como se a gente tirasse aquilo que nos envolvia anteriormente e nos revestisse agora de coisas que o Senhor coloca na nossa vida. Paulo fala para a gente se despir da ira, da malícia, da maldade. E fala para a gente se revestir da misericórdia, bondade, mansidão e, sobretudo, do amor. É como sair de uma situação ou de um estado de coisas e ir para outro. Bem próprio isso que acontece com Abraão, ilustrando o que aconteceu com a gente, que saiu do mundo. Como se tirasse de uma condição e colocasse em outra. Enfim, irmãos, Deus, pela sua misericórdia, a semelhança do que ele fez com Abraão, também se revelou a nós. Também nos deu uma direção na vida. Também nos tirou do mundo. E coloca em nós a esperança da vida eterna. Deus abençoe você. Não esquece disso, embora as nossas realidades sejam bem difíceis nos dias atuais. Ele é cheio de misericórdia. Foi esse amor dele que nos alcançou. Graça e paz.